Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dimas Moura do blog Mais 50. Eu estou aqui no Chile, especificamente na comuna da Providência, uma comuna bastante importante, bastante bonita e eu aprendi muito com meu amigo Marcelo Rová sobre um pouco sobre as comunas, as cidades no Chile. É muito importante, é bem diferente do que nós temos no Brasil. É muito interessante conhecer um pouco mais sobre isso. Eu preparei esse vídeo para vocês, na verdade são dois vídeos sobre os pontos positivos e negativos de viver no Chile, especificamente em Santiago e nas comunas ao redor de Santiago, no Chile, para vocês conhecerem um pouco mais como é viver aqui. Esse viver no exterior é muito mais uma coisa específica, são analisados vários itens para verificar a possibilidade de viver no país, com relação à educação, trabalho, infraestrutura, segurança. Eu espero que vocês gostem do material que eu preparei para vocês. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no meu canal, dê um like, faça seus comentários. É muito importante o compartilhamento das informações, para que todos possam contribuir para um conteúdo melhor para todos. Então vamos lá, pontos positivos e negativos de viver aqui. Vamos lá então. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dimas do blog Mais 50, eu estou aqui em Santiago, do Chile. Na verdade não é bem Santiago, né? Depois o Marcelo me explica. O Marcelo deu uma história para mim aqui, depois a partir disso eu não estou mais em Santiago, depois pode conversar mais sobre isso. Mas é uma honra estar aqui, Marcelo, porque... Tem coisas na vida que a gente não entende, cara, e que eu sempre falo como Deus é maravilhoso, Ele nos propicia alguns momentos que são mágicos na nossa vida. Eu conheci o Marcelo quando eu trabalhava num grande banco, eu não vou falar o banco que é, mas é um grande banco. O Marcelo trabalhava numa grande empresa, que inclusive nem existe mais, né Marcelo? Não, não. E eu tinha uma grande admiração pelo Marcelo, pelo profissional que ele era, pelo executivo que ele era na época, e nós somos um dos precursores dos ATMs, né? Dos primeiros caixas eletrônicos no Brasil, talvez na América Latina. Que sim, irmão. É, sim, né? Impressionante, cara. Bom, você falou nisso, eu tenho que lembrar, se a gente for lembrar, um outro amigo comum nosso, que é o Silvio Simões, que escreveu um livro que os dinossauros são eternos, que conta um pouco essa história da informática no Brasil, principalmente voltado para a automação bancária, que o Silvio participou não só dentro da Arabancária, participou da NCR, da Unisys, da CID, ele foi um cara que participou da história da informática, escreveu um livro e teu nome e meu nome, então vamos lá, citado como os dinossauros são eternos, né? Ah, é uma honra trabalhar isso, porque eu vejo muitas vezes, conversando com jovens, ele não sabe de onde, na verdade, a eletrônica nasceu, né? Ele já, lógico, o pessoal fala até que é uma ignorância tecnológica, devido a isso, a gente, na verdade, sabia dos bits e bytes. Eu falo para as pessoas que eu peguei o bit na mão, porque os computadores, os primeiros computadores na época da Logabax, ainda francesa, as memórias eram de núcleo de ferrite. Então, você pegava uma memória, aquela 16K desse tamanho, você via os bits lá, porque era núcleo de ferrite. Então, eu peguei o bit na mão, cara, o cara, peraí, então, realmente, nós somos dinossauros, graças a Deus. Mas é um prazer, é um orgulho, cara. Eu também me orgulho disso. Eu tenho orgulho, cara, quando eu paro para pensar, irmão, a gente é da mesma idade, né? Somos contemporâneos e passamos por isso, né? Você me lembra no colégio técnico, cara, nos anos 70, eu vi, os sistemas digitais estavam começando, a gente começou ali vendo o que era um chip, o que era uma porta, o que era um e zero. Cara, depois, na época da faculdade, você foi ver os microprocessadores, foi uma nova época, depois trabalhando exatamente quando os computadores chegaram, né? Mas o assunto hoje, na verdade, nem é tecnologia. Na verdade, daria um bom papo disso. Bom papo. Bom papo. Chamando outros dinossauros para conversar, né? Quem sabe? Podia juntar, cara. Muitas histórias para contar. Mas hoje o papo é para falar sobre o Chile. O Chile, eu participei de um evento nos Estados Unidos e Orlando, há um ano e meio atrás, que falava dos principais países que os americanos, sugerem para os americanos aposentados viverem fora dos Estados Unidos com 1.500 dólares. E eu fui nesse evento, um evento de uma semana, e o Chile, o Uruguai e o Panamá foram citados como os melhores países para viver na América Central e na América Latina. Eu tive a oportunidade de ir para o Panamá o ano passado, esse ano eu estive no Uruguai, fazendo esse trabalho, e agora estou fazendo aqui no Chile. Eu conheço bastante o Chile. Conheço um pouco o Chile, devido a algumas viagens de negócios, viagens a passeio, mas nunca para fazer um estudo, assim, dos pontos positivos e negativos de viver aqui. E eu queria te agradecer, já aproveitando que você está vivendo essa realidade do Chile, compartilhar um pouco essa experiência, né? Porque, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando no Brasil, abre novas possibilidades para as pessoas procurarem outros países para poder viver. Então eu queria, Marcelo, primeiro você contasse um pouco sobre você, a sua idade, casado, quantos filhos, fala um pouco sobre você. E por que acabou vindo para o Chile, cara? Bom, eu tenho quase 60 anos, irmão, 59, eu estou bem no mais 50, né? No final dos 50, quase 60 anos, mas um moleque, um garoto, um garoto. Eu sou casado com a Ilza, nós estamos casados há quase 25 anos, tenho uma filha, a Paula, a Paula vive no Brasil, e eu acabei, eu tinha muita vontade de sair do país, mas sempre foi meu sonho estudar fora, nunca pude, eu estudei em escola pública toda a minha vida, meus pais, infelizmente, não tinham um recurso, vivei legal, sou da região lá de Osasco, depois fiz colégio técnico, engenharia na Universidade Federal em Minas Gerais, em Itajubá, mas, assim, só depois de muito tempo eu consegui, comecei a viajar, mas já como engenheiro, né? Já dentro da minha profissão. E eu tinha vontade de morar no exterior, nunca surgiu oportunidade, aí, de repente, pintou uma possibilidade interessante, uma coisa meio rara, a empresa, a empresa tinha uma operação chilena, operação chilena, e eu nunca pensei em ir para o Chile, nunca pensei em ir para o Chile, não, exterior para mim era Estados Unidos ou Europa, Chile ou exterior? Aí os gringos chegaram para mim e falaram, não, você vai, foram essas palavras, você vai para o Chile, a operação, a gente tinha uma operação pequena na área de transações eletrônicas, a gente fazia parte de carregamento de celular, pagamento de contas, então eu vim meio com essa função, foi interessante, eu vim com uma expatriada para o Chile, em geral, veio, nós tínhamos um contrato de dois anos, e foi, aí vim para cá, mas eu te digo que não passou do primeiro mês, eu me encantei com o país, aí eu me encantei com o país, vi que a operação era viável, aí comecei a me encantar pelo vinho, aqui, vamos pegar um pouco mais de vinho aqui, vamos pegar um pouco mais de vinho para nós aqui, história, fui fazer um trabalho temporário, acabei ficando, me dei super bem, amei o país, amei a tranquilidade do Chile, fiquei um fã de vinho, tanto que você teve a possibilidade, depois desses dois anos, inclusive para ir para outro local, eu queria ficar por aqui, eu queria ficar, o que que te encantou realmente no Chile, o que que te encanta no Chile? Eu, eu acho que o ponto número um, segurança, eu acho que é um, eu acho que segurança, Edirne, eu vou dizer para você, olha, eu estava comentando com você, sexta-feira, como eu voltei, depois vou entrar um pouco mais, conversar um pouquinho, eu voltei para os bancos da escola, estou fazendo um master, um mestrado em Data Science, e sexta-feira nós tivemos um evento, e é véspera de feriado, você viu, essa semana está meio parada aqui no Chile, é o nosso carnaval chileno, 18 de setembro, então fica três dias de feriado, todo mundo, só que em vez de ter festa, a mangana some, eles vão para a praia, está tudo fechado por aqui, tudo fechado, está tudo fechado, mas por exemplo, eu fiquei, nós fomos no prédio, na região central ali, que você passou, que eu falei, o Baquedano, tem um prédio grande da telefônica ali, e o evento foi no último ano da telefônica, que era do Instituto de Data Science da minha universidade, tem um convênio com a telefônica e tal, e ali foram, era uma reunião, tinha várias apresentações, depois uma pizza, uns negocinhos lá, uma cerveja, terminou, sei lá, 10 da noite, eu desci às 10 da noite, caminhando com outro amigo, três amigos, cada um foi para um lado, eu e mais um descemos, entrei no metrô, tomei o metrô, vim até aqui, Los Dominicos, 20 minutos de metrô, desci do metrô, eram quase 11 horas, saí do metrô, entrei no ponto do ônibus, peguei o circular, em mais 25 minutos, estava na minha casa, cheguei na minha casa, estava caminhando, cheguei aqui, sei lá, 11 e meia da noite, eu pensei exatamente, pensei a resposta, que você me perguntava, está vendo? Eu falei assim, caramba, são quase 11 horas da noite, eu saí lá quase do centro da cidade, tomei o metrô, tomei um ônibus, desci a pé, estou andando aqui, um quarteirão, para chegar na minha casa, a última preocupação, que eu tinha na minha vida, era ser assaltado, pode acontecer, pode, mas é raro, e tem outra, e se te assaltarem, vão levar uma carteira, ou vão te, dificilmente, ou melhor, vão te bater uma carteira, que isso é um perigo aqui, te bater uma carteira no metrô, te roubar um negócio, mas não tem violência, Dimas, se você está ativo, ninguém vai te roubar, porque vai saber que, em geral, vai entrar na tua casa, sem ter ninguém na tua casa, então, de uma certa maneira, eu acho que isso, isso dá uma qualidade, essa segurança, te dá uma qualidade de vida. Eu sempre falo, Marcelo, nas minhas apresentações, que não existe cidade bonita, sem segurança, ela se torna feia, tipo o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, é uma das cidades mais bonitas do mundo, sem dúvida, conheço a outra mais bonita, é, mas você vai para lá, ela se torna feia, por causa da insegurança, então, o item primordial, todo mundo aqui, porque nessa avaliação, que eu faço, sobre o Vex Exterior, essa avaliação americana, eles tratam, mais ou menos, em torno de 20 itens, e o primeiro item, mais importante, antes do custo de vida, a pessoa fala, segurança, então, esse item, é o que mata, inclusive existe um estudo mundial, inclusive um estudo da Nova Zelândia, ou da Austrália, chama Global Peace Index, que ele elenca, de acordo com vários critérios, quais são os países mais seguros do mundo, e o Chile, na verdade é um deles, para você ter uma ideia, o Brasil está em 106, em termos de posições, em 168 países, e algumas pessoas, às vezes, acabam até comentando, falam assim, no Uruguai, você falou que o Uruguai, ele é seguro, mas um amigo meu, que foi para lá, bateu a carteira dele, eu fiz um evento, uma vez em Roma, que bateram a carteira, de um cliente nosso, inclusive foi até mal, na frente do Coliseu, então, esse tipo de assalto, que você falou, coisa simples, acontece no mundo todo, acontece no mundo todo, isso não vai deixar de ser, uma cidade segura, por causa disso, você tem que analisar, os critérios como um todo, além da segurança, qual é o outro ponto, por exemplo, custo de vida aqui, você acha comparativamente com o Brasil, já que você viveu tanto só no Brasil? Bom, é uma gangorra, porque depende qual a relação, já teve época, eu diria que hoje está bem caro, hoje está caro, hoje você deve ter reparado, por exemplo, sei lá, com mil pesos chilenos, você compra, você paga seis reais, para mil pesos chilenos, há três anos atrás, com mil pesos chilenos, eram três reais, ou o inverso, com um real, 33 centavos, então na verdade, hoje, em três anos, o custo de vida, se eu comparar, que não tem nada a ver com, como o meu salário vem daqui, não tem nada a ver com o Brasil, mas, vamos dizer assim, comparando com o Brasil, hoje estaria três vezes mais caro, por outro lado, se eu tomar, por exemplo, se eu for ver, eu estou há 15 anos no Chile, se eu tomar, quanto eu recebia no Brasil, em salário, e eu fui ver quanto, se eu pegar, e tomar a inflação brasileira, vamos dizer, nesse período, se eu não me engano, eu fiz um dia desses, é coisa de quatro ou cinco vezes, em 15 anos, que subiu, vamos dizer assim, os custos, então eu deveria estar ganhando, se eu estivesse no Brasil, o meu salário, de 15 anos atrás, devia ser cinco vezes maior, eu vi quanto eu ganhava cinco vezes, mas eu, jamais, eu vejo pelos meus amigos, jamais, mas não é só o salário, o custo de vida subiu, então eu tenho certeza, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, que eram profissionais liberais, como você, como eu, engenheiros, pessoal de indústria, esse pessoal deve estar sofrendo muito, é difícil comparar uma coisa com outra, mas, eu, que vim para cá, 15 anos, estou hoje aqui, eu te diria que, vamos dizer assim, a minha vida é muito estável, em relação a isso, então, o meu custo de vida é mais, controlável, vamos dizer assim, de uma certa maneira, a vida não fica mais dura, ela é mais ou menos constante, o que é uma vantagem, a vida não é barata no Chile, não é barata, mas eu não diria que é muito mais cara, talvez tem coisas mais caras, e coisas mais baratas, comprar uma casa no Brasil, é mais barato do que comprar uma casa no Chile, é mais cara uma casa aqui, a casa aqui não é cotada em dólar, assim como o Uruguai, é cotada em peso mesmo, é mais ou menos, é cotada, é cotada, tudo aqui é UFs, no Chile, na verdade, você tem duas moedas chilenas, uma é o peso chileno, e outra é a UF, você poderia dizer que a UF é o dólar, pode ser, a UF é o que houve no Brasil, como o precursor do real, então, na verdade, é interessante, então, sei lá, eu comprei essa casa por X mil UFs, hoje ela vale X mil, X mais tanto UFs, entendeu? Então, tudo que é, muitos serviços são cotados em UFs, etc. Automóveis também são cotados em UFs? Não, automóvel é em peso, automóvel é em peso, mas bens, bens desse tipo como casa, é cotado em UFs. Então, nós estamos retomando aqui, nós estávamos comentando sobre a parte de moradia, que é super importante, esse estudo americano que trata, de 1.500 dólares por um casal, geralmente é um casal de aposentado, porque 1.500 dólares não é um número mágico, é um número médio de uma aposentadoria americana, até o Bredos até confirmou sobre isso. Então, os americanos quando saem dos Estados Unidos, eles procuram um local, ou algumas cidades que tenham essa possibilidade de viver. E às vezes, Marcelo, no caso da França, eu estive na França, eu estive na Itália, lógico, você não vive na França, em Paris, com 1.500 dólares, você vive com 4.500 dólares. Mas tem locais na França, que você vive com 1.500 dólares. Como na Itália tem, como tem locais, você vive com 1.000 dólares. Então, às vezes, não é viver no país, mas algum local, naquele país, que você vive com qualidade, porque alguns amigos colocaram, ah, é com 1.500 dólares vivo no Brasil, mas, por exemplo, com qualidade, porque morar você pode viver até com 500 dólares, com 300 dólares. Então, é o seguinte, a pergunta, voltando é, em Santiago, pelo que você conhece, é possível uma pessoa viver com 1.500 dólares? Então, faz um paralelo, é, de um bairro semelhante a um bairro da Moca, ou um bairro mais na Zona Leste, lá de São Paulo, um apartamento, dois dormitórios, aluguel, e fala quais são os, os custos agregados em parte de moradia. Olá, pessoal, infelizmente, eu vou ter que interromper o vídeo, ficou muito longo, eu vou fazer em duas partes, na próxima quarta-feira, eu vou postar a segunda parte desse vídeo. Marcelo Rovai vai continuar falando sobre a parte de moradia, se é possível viver com 1.500 dólares, pelas contas, sim, é possível um pouco mais de 1.500 dólares, é possível viver em Santiago, ou na Comunas, ao redor de Santiago. Nós vamos colocar os principais pontos para se viver, os custos associados, e outros assuntos relevantes para vocês. Então, me acompanha aí, na próxima quarta-feira, a continuidade desse vídeo. Forte abraço a todos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal